Olá, estamos começando o nosso Viva Bem. A melhor fase da vida é agora, o que estamos vivendo neste momento. A juventude passou e temos a maturidade, o envelhecimento pela frente. É a hora de aproveitar todos os seus benefícios e não só os problemas que vêm com o tempo. Um deles, talvez o mais doído, é o preconceito contra o idoso. E esse é o nosso assunto do nosso Viva Bem de hoje. Pois é, de acordo com a Organização das Nações Unidas, seremos um bilhão de idosos em 10 anos, em todo o mundo. E diferentemente dos orientais, que tratam seus velhos com o respeito e a reverência que merecem, nós ocidentais, principalmente nós brasileiros, olhamos o idoso com preconceito como um problema. Então, é para conversar sobre este assunto tão importante, sobre o preconceito com o idoso, que está conosco a psicóloga Luciana Menezes de Azevedo. Mas como os jovens veem o idoso, é por aí que a gente vai começar. Eu conversei com alunos do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, e foi um bate-papo e tanto. Vamos ver? Eu vou conversar com alguns alunos para saber como é que eles veem a velhice. O que é ser velhos para eles? E será que eles já projetaram a sua velhice? Será que eles já sabem que velho eles querem ser? E o que a gente tem que fazer para isso? Caroline, como é que tu vê os velhos hoje? Assim, ou eles estão em um asilo, deixado pela família, ou estão pela rua. Alguns trabalham até hoje. Mas, assim, normalmente eles estão de cabecinha branca, assim, passeando pelo centro, ou indo visitando o BRIC no fim de semana, mas sempre fazendo alguma atividade. No ônibus bastante, eu reparo. É? É, que tem aquele meio um padrão, assim, que é aquele velhinho, cabecinha branca, o óculos, a pele já mudada do tempo, mas é a aparência externa deles, né? O que não impede dele ser, às vezes, mais jovem até que a gente. Eu acho que é mais uma questão de, assim, idade. Isso não interfere em como a pessoa vai ser, vai agir. Enfim, a minha bisa, ela morreu ano passado, mas ela tinha, ela era bem viva, ela tinha 93, ela fazia as coisas em casa, ela cozinhava, enfim, tudo. E eu acho que é muito questão, assim, não importa a idade, não importa estar se movimentando, fazendo as coisas. E como o Lucas disse, essa questão de pré-identificar é aquelas pessoas específicas. No ônibus, tu vê bastante na rua, na própria rua da tua casa. Eu acho que ser velho é experiência. Então, eu vejo nos velhos muito a experiência. Eu gosto dessa parte de ser velho. Só que eu acho que a pior coisa de ser velho é a solidão. A gente costuma muito enxergar na rua o velho sozinho. A gente não vê eles acompanharem. O jovem está sempre acompanhado, mas o idoso, normalmente, ele está sozinho. Então, eu acho que nessa fase da vida é um desperdício a pessoa ter tanta experiência e não poder compartilhar. Eu acho que o idoso tinha que ser mais inserido na sociedade. Será que tem essa separação maior entre velhos e jovens? Hein, Carolina? Tem. É que, assim, eu não convivo com a minha avó porque ela está num asilo, mas onde ela está, ela tem a total liberdade de poder sair. Assim, se ela quer ir num shopping, se ela quer comprar alguma coisa, ela pode sair. Ela tem a liberdade de poder fazer isso. Só que, infelizmente, ela não pode porque ela não enxerga direito. Mas, assim, eu vou sempre visitar ela e ela me conta histórias, assim, como experiência, quando eu falo, ela me conta, assim, histórias da vida dela, o que ela passou. Ela, ai, como se tu pudesse viver isso comigo, sabe? E aí eu fico muito feliz, sabe, com as coisas que ela compartilha comigo. Agora eu quero saber de vocês como é que vocês se veem velhos. Daqui a muitos e muitos anos, 17, 18 anos, né? Daqui a muitos e muitos. Mas já tem pesquisas que nos dizem que, em 2025, o Brasil vai ser o sexto país em número de idosos no mundo. Portanto, eles tudo vão estar velhinhos. Agora eu quero saber, então, deles, como é que eles veem a sua velhice. Justamente por causa dessa influência que eu recebi pelos meus avós, tanto pela criação quanto a convivência no dia a dia. O meu avô, que é o único que ainda está vivo, eu tenho ele para mim como um amigo. Eu trato ele assim como eu trato os meus amigos, os assuntos são os mesmos. Então, eu me vejo assim como ele. Ele tem os problemas físicos dele, remédio todo dia, aquele ritual do idoso. Mas eu me vejo muito nele. A gente tem que se cuidar agora para não precisar tomar tanto remédio no futuro. Eu me vejo, quero ser ativa, estar trabalhando, cuidando dos meus netos, que a minha filha me deixe com os meus netos para eu ficar cuidando deles. E passar a educação, conhecimento, experiência, tudo o que eu tiver para eles. Ser uma senhora ativa. Eu sou um jovem muito sedentário. Então, eu quero começar a cuidar mais disso, a minha saúde, para uma pessoa mais saudável, para na velhice estar bem. Eu insisto na socialização. Eu acho que a solidão, ela adoece. A gente tem que ser ativo, a gente tem que participar, a gente tem que conviver, ver gente, ver pessoas. Então, um idoso ativo é um idoso saudável. E, principalmente, com amor, com carinho, com pessoas à volta. Eu acho que isso é essencial. Pois eu converso agora, então, a partir deste momento, com a psicóloga Luciana Menezes de Azevedo. E a gente vendo essa minha entrevista com eles, né? Que bonito que é ver jovens de 17, 18 anos já pensando e tendo esse tipo de conversa, né? Essa percepção. Vamos pegar por essa solidão que falou ali um deles, né? A questão da falta de compartilhar com o idoso. Aqui não é questão de culpados. Nós não vamos ver quem é que tem a culpa de não haver esta conversa. Porque são dois envolvidos, no mínimo, né? Os dois têm que partilhar isso. Mas a solidão no idoso, tu consideras que é algo bem real na nossa sociedade de agora? Porque não tem nada mais novo do que a velhice, né? Agora que a gente está convivendo com realmente uma multidão, posso dizer, de idosos. Sim, sim. Com certeza. Eu acho que o que percebemos mais agora é o idoso ativo, como disse o rapaz ali. Porém, tem idosos que a gente ainda observa um pouco sozinhos, caminhando sozinhos nos parques. Mas acho que esses dias que são ensolarados, a gente acaba vendo um que outro, um companheiro ou senhoras. Nós percebemos que o grupo de mulheres é mais unido, ficam mais próximas, procuram fazer grupos ou aula de teatro, aula de dança. Vemos o público buscando. E com isso, quem ainda tem os seus companheiros, as mulheres conseguem levar os companheiros juntos. Ou seja, pela tua fala, me parece que os homens estão mais sujeitos à solidão, a uma depressão em função da solidão, muitas vezes, do que as mulheres. As mulheres se reorganizam mais do que os homens. Exatamente. A mulher, não sei se a questão, não sei não, a tendência nossa da mulher é a questão da mãe, da maternidade, consegue ser dinâmica, ela consegue fazer as coisas da casa, as coisas do trabalho, as coisas do dia a dia. Depois de um tempo, a mulher até ela se programa, parte do seu dia, o que vai fazer. Porque muitas vezes o homem, ele tem a questão bem social e cultural nossa. O homem, ele está acostumado ao trabalho, a prover a casa. E depois de uma determinada idade, se não houve um planejamento, o que eu vou fazer quando me aposentar? Eu sinto, assim, na observação dos homens, é que parece que eles se aposentam para a vida. Eles não só se aposentam de uma profissão. Isso. Alguns homens têm esse perfil, mas também vemos, que nem esses jovens ali. Que observaram bem, observaram muito bem. Os jovens, se nós conseguimos também trabalhar com essa juventude para ter um planejamento futuro, vai mudar essa característica que a gente já está falando das estatísticas de 2026. Então, acho que o ideal é todo mundo conseguir fazer um planejamento. O que eu vou fazer? Uma projeção daqui a 10 anos, daqui a 20, quando eu me aposentar? Será que eu também tenho que esperar até minha aposentadoria para poder viajar, dar a volta ao mundo? Ou eu já posso fazer agora? Com meu grupo de amigos, aos 50, aos 40? Quanto será que já se perguntaram, sobre isso que eu perguntei para eles? Como é que as pessoas se vêem velho? Porque eu, uma vez, estava dando uma palestra para um grupo de adolescentes de segundo grau. Foi incrível. Eu perguntei assim, quem é que quer ficar velho aqui? Ninguém queria. Aí eu perguntei, e quem é que quer morrer jovem? Também ninguém queria. Só tem um jeito da gente viver muito, né? A aceitação da faixa etária, o conhecimento, o que é ser velho. Ainda está faltando isso, Luciana, para a gente ter uns idosos mais felizes? Eu acredito que sim. Parece que a gente não consegue ter essa visão a longo prazo. A nossa sociedade, a questão sociocultural, ela está muito no aqui e agora, no manter-se jovem. Ah, então tem que passar o creme, tem que isso, tem que fazer porque a vizinha, a minha conhecida, plástica, será que é só estética? O externo, ele vai envelhecer, infelizmente, né? Os cabelos brancos vão aparecer, as primeiras marcas vão aparecer, mas é como o pessoal ali, os meninos do colégio falaram, isso é história. Cada marca, cada fio de cabelo, como a gente às vezes brinca, cada um tem um nome. Não tem problema aparecer um fiozinho branco, né? E a gente às vezes diz, os homens ficam muito mais bonitos, grisalhos, do que as mulheres, mas tem uma tendência que as mulheres, algumas estão aceitando os seus fios brancos. Isso é história. É bacana como o jovem ali disse, conversar com o seu avô. Que bacana quem tem bisa e biso. Eu acho que isso são histórias presentes que a gente não tem como resgatar. Talvez olhar a foto, mas o olho no olho, como disse a menina que vai visitar a avó ali no asilo, ou na casa de repouso, o nome que quiserem dar, que fica mais bonito. Mas eu acho que é inserir este idoso, ou vô, ou vó, como a gente quer chamar, tio, tia também, e a gente se inserir no mundo deles, porque eles fazem parte do nosso mundo. E o preconceito que a gente fala, na realidade, ele também está presente. Nós vimos ali jovens que me parecem, na fala deles, pelo menos, não existe preconceito contra o idoso, não existe o preconceito de ver um velho. Mas será que não existe? De que forma nós podemos constatar que existe o preconceito dos outros para com o velho, e do próprio velho um auto-preconceito? Gostaram desse questionamento? Então pense um pouquinho, porque a gente vai para o intervalo e já voltamos e começamos por aí. Mas pense, faça uma pergunta para você mesmo. Será que eu tenho preconceito de envelhecer? Como é que eu vou me sentir velho? Já voltamos.